Questão 7. Sejam P e Q duas proposições lógicas simples, tais que o valor lógico, essa aqui eu quero ver, essa eu quero ver. Vou fazer o seguinte, vou te dar um minutinho, um minutinho, para você ler essa questão com calma e tentar fazer alguma coisa. Vai lá, um minutinho, estou contando, hein, 9h42, um minutinho, dá uma olhada nela com calma, pensa, Felipe, eu não sei nem começar, tudo bem, tudo bem, lembra que eu te falei que cada um tem seu ritmo, a gente vai devagar e eu tenho certeza que com a preparação certa, com paciência, o entendimento vem. E aí, vamos lá? Vamos que vamos? Vambora. Felipe, não deu tempo de terminar, tudo bem, enquanto eu vou fazendo aí, tu vai rascunhando aí. É, não P, não Q, é falso. Qual conectivo ele usou? Se, então, vou repetir aqui. Não P, se, então, não Q. Ele quer que o resultado disso seja falso. E você vai pensar comigo. Quando que o sim, então, ué? Quando que o sim, então, dá falso? Quando eu tenho a Vera Fischer. Vera Fischer. Muito cuidado, meu amigo, minha amiga. Esse primeiro tem que ser verdadeiro. Então, a negação de P tem que ser verdadeira. A negação de Q tem que ser falsa. Bom, se a negação do P é verdadeira, é porque a gente conclui que o P é falso. Ok, tudo bem? Beleza. Se a negação do Q é falso, por que, Felipe? Porque se o resultado é falso, tem que aparecer a Vera Fischer. Então, o Q é verdadeiro. Visto isso, ele quer que você, o valor lógico da proposição, é igual ao valor lógico da proposição. Olha que questão trabalhosa. Olha que questão trabalhosa. Vem comigo. P. O P está aqui. O P é falso. Ou, olha o símbolo ou. Ou. Negação de Q. Negação de Q está aqui. Falso. Para o ou, falso com falso, dá falso. Essa proposição do enunciado, ela é uma proposição falsa. E ele quer que você marque qual das alternativas tem esse mesmo valor lógico. sempre se baseando nisso aqui. Se falou não P, é verdadeiro. Se falou P, é falso. Se falou não Q, é falso. Se falou Q, é verdadeiro. Não P, o não P está aqui. Falso. Se, então, P, o P está aqui, é falso. Para o si, então, falso com falso, é o quê? Verdadeiro. Não é o gabarito porque ele quer a que seja falsa. Não P. O não P é falso. Não, não Q, né? Não P de pato. Verdadeiro. Para o sim, então, falso com qualquer coisa, é verdadeiro. Felipe, meu Deus, vai meu tempo todo de prova. É, questão trabalhosa. Não P. O não P está aqui, ó. Verdadeiro. Ou, não Q. O não Q está aqui. É falso. Para o ou, verdadeiro com falso, é verdadeiro. Agora, a penúltima. Não P. Não P é verdade. E, Q. Q é verdade. Para o E, verdade com verdade, é verdade. Para sacanear, ele botou a resposta na letra E, né? O P é falso. E, o Q é verdadeiro. Para o E, falso com verdadeiro, é falso. E é o que ele queria. Gabarito. Letra E. Vambora. Questão 8. A tabela a seguir mostra as três primeiras colunas de uma tabela de oito linhas. Olha aqui. Tranquilo. Então, essa aqui está aqui. E a outra. Essa aqui. Está aqui. É. Vem comigo. Aí, ele fala o seguinte. A tabela da coluna P, I, Q ou R. Pessoal, observou que ele está se referindo a essa coluna daqui? Ele está se referindo a essa coluna que eu marquei em vermelho. Essa que ele colocou aqui não interessa para a gente. Felipe, ele colocou só para confundir a gente? Não. É que, na verdade, essa questão, ela tinha outros itens. E os outros itens usavam essa coluna. Mas, esse item que eu peguei para a gente fazer, não usava a última coluna. Ele só usava a penúltima coluna. Quando você olha para ela... Quando você olha para ela, você vê o P. O P está aqui. Só que você precisa... do Q ou R. O Q ou R, você não tem. Então, antes de você fazer essa coluna que ele quer, você tem que fazer o Q ou R. Vou colocar aqui. Q ou R. Q ou R. Para o conectivo OU. Só é falso quando as duas são falsas. falsas. Então, vem comigo. V com V, V. V com V, V. F com V, V. F com V, V. V com F, V. Ah, pessoal. Assim. V com F, V. As duas falsas é falso. As duas falsas é falso. Observa que ele agora quer que você pegue. Deixa eu ver se o marca-texto fica legal. Ele quer que você pegue o P, que está aqui, e faça com Q ou R, que é o que está aqui. Beleza? Ele quer que você faça esses dois. Só que ele quer que você faça esses dois através do conectivo E. deixa eu mudar aqui. Vamos lá. V com V é V. Opa, está batendo. Na terceira linha, V com V é V. Está batendo. V com V F com V é F. Está batendo. V com V é V, porque eu estou trabalhando com o conectivo E. falso com V falso com verdadeiro é falso. Verdadeiro com falso é falso. E falso com falso é falso. Realmente, a sequência foi aquela ali que a questão apresentou. Por isso, o item está certo. Repara que o SESP, muitas das vezes, ele te dá uma tabela. Só que em algumas questões, ele já te dá a tabela completa para o que você precisa. Em outras questões, ele te dá a tabela semi-pronta. Então, eu olhei para cá e verifiquei que eu precisava do Q ou R. Então, antes, eu fui resolver Q ou R para depois, sim, chegar na sequência que ele queria. Beleza, pessoal? Vamos lá. Vamos embora que a gente está fechando aqui. Próximo. A alternativa que apresenta uma proposição composta de valor lógico falso com conjunção e negação. É? Pessoal, cuidado. Ele quer uma proposição que tenha valor lógico falso, tá bom? Com conjunção conjunção é o E. e negação. Pensa comigo aqui. O E é conjunção, tá valendo. O mais, o mais, a gente já bateu um papo, também faz sentido de E. Entretanto, não. Entretanto, ele também faz papel de mais, né? Então, aqui eu estou falando 4 é um número par mais 5 não é par. Então, observa que a Fundatec criando polêmica, por quê? Quais são as conjunções adversativas? Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, sim ou não? Então, ele está aproveitando as conjunções adversativas do português e usando como E. Tá bom? Felipe, eu não concordo. Meu amor, eu também não. Tá? De todo o coração, eu também não. Mas, quem manda é a banca. Então, já que ele está fazendo, a gente aprende e repete. Tá bom? Porque o que a gente quer é ser servidor público. Agora, vem comigo. 2 e 4, não são números ímpares. Bom, o 2 é número ímpar? Falso. E, ah não, desculpa, desculpa, volta, 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 que eu errei. Ó, 2, não é número ímpar. Tá certo. O 2, ele não é ímpar. O 2, ele é par. E, 4, não é ímpar. O 4 não é ímpar. Verdadeiro. Pro E, verdadeiro com verdadeiro, dá o quê? Verdadeiro. Ele quer que seja falso. Então, descarta a letra A. Beleza? 2 e 4, são números ímpares. não são números ímpares. O 2 não é ímpar. Tá certo. O 4 não é ímpar. Tá certo. E pro E, V com V, é V. E ele quer que seja falso. 2 é um número par. Verdadeiro. E, 5 não é ímpar. 5 não é ímpar. Pessoal, 5 não é ímpar. Isso é falso. Porque o 5, ele é ímpar sim. E pro E, verdadeiro com falso, é falso. Já achou o gabarito. Vamos ver as outras. 4 é um número par. Verdadeiro. Entretanto, ele está usando com E. 5 não é par. 5 não é par. Verdadeiro. Porque o 5 é ímpar. Ele não é par. Pro E, verdadeiro com verdadeiro, é verdadeiro. 4 é número par. Verdadeiro. Contudo, E. 4 não é primo. Tá certo. O 4 não é primo. O que é um número primo? Só é divisível por 1 e ele mesmo. Exemplo. 2, 3, 5, 7, 11, 13, são números primos. O 4 não é primo, porque é divisível por 1, 2 e 4. Pro E, verdadeiro com verdadeiro, é verdadeiro. 15 não é par. Verdadeiro. Ele é ímpar. E, não é número primo. Verdadeiro. Ele não é primo, porque ele é divisível por 5. Então, a única que dá resultado falso é a letra B de bola. Vamos para a última. Fala um A no chat aí. Ah! Acertei. Valeu, Denilza. Toda terça depende do seu estado também. Ah, é. Eloísa. 8 horas horário de Brasília, tá? A Mônica lembrou bem. Valeu, Mônica. Acertei. Então, meu amor, você já está vendo que você já está começando a engatear, melhor, decorando a tabela verdade. beleza. Beleza. Valeu, Elis. Valeu, Malistela. Janeide, acertei. Valeu, Janeide. Pessoal, para fechar com chave de ouro, eu preparei a 10. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. vamos lá. Questãozinha número 10. Acertei. Valeu, Joana. Questão 10. Há alternativa que apresenta um domínio em que a sentença... Felipe, o que é domínio? Calma. Não entra em desespero, não. Tá. Se algum número maior que oito, se algum número é maior que oito, e pelo menos um número é par, então, parou. Ele usou o conectivo se, então. E quem ele colocou entre o se e o então? algum número é maior que oito, eu vou chamar de P, e pelo menos um número é par, eu vou chamar de Q. Essa é a primeira parte. Então, aí eu vou mudar a cor. Opa, vou mudar a cor. Existe um número maior que oito, epa. Aqui, eu vou colocar um R, porque ele diz existe um número maior que oito, epa. Tá bom? Felipe, aqui tem esse conectivo E. não teria o outro E ali. Pessoal, se você colocar, não vai ter problema não, tá bom? Mas eu não vou dificultar uma questão, que ela já é chatinha, mas não vai ser necessário. Ele está dizendo que esse resultado tem valor lógico falso. Meus amores, quando que o sim, então, tem valor lógico falso? Quando a primeira é verdadeira e a segunda for falsa. Beleza? Tranquilo. Essa primeira ela tem que ser verdadeira para que aconteça a Vera Fischer. E o que que a primeira diz? Algum número maior que oito e também tenha um número par. isso tem que ser verdadeiro. Então, eu vou buscar na alternativa qual desses conjuntos tem algum número maior que oito. Observa que, por exemplo, a letra D já não pode. Porque eu não tenho nenhum número maior que oito ali. Você concorda? E essa primeira tem que ser verdadeira. Eu tenho que ter algum número maior que oito. e também eu tenho que ter pelo menos um número par. Porque essa primeira parte ela é verdadeira. Essa primeira parte exige que a gente satisfaça duas condições. A primeira eu tenho que ter algum número maior que oito. A letra D está fora porque não tem nenhum número maior que oito. E a segunda condição tem que ter pelo menos um número par. a letra A está fora porque ela não tem número par. Beleza? Show! Observa que as outras elas têm números maiores que oito e elas também têm números pares. então pode ser. Só que para dar Vera Fischer a primeira parte tem que ser verdadeira isso nós já vimos e a segunda parte tem que ser falsa. A segunda parte está aqui e ela diz existe um número maior que oito e par. Só que isso tem que ser falso. Então não pode existir um número maior que oito ou que seja par. Não pode. aqui não pode existir um número maior que oito ou par. Não é isso? Beleza. Não pode existir deixa eu voltar aqui deixa eu ler com mais cuidado existe um número maior que oito e par. Então isso aqui tem que ser falso. O que significa isso galera? Vamos pensar. Para isso aí ser falso existe um número maior que oito e par. Eu acabei colocando essa questão só que ela acaba envolvendo um assunto que eu ainda não abordei com vocês que é esse quantificador aqui do existe. Tá bom? Deixa eu ver a melhor maneira que eu posso explicar já que repara como raciocínio lógico a gente não consegue separar então tem alguns assuntos que dependem de outros né? E numa aula e na live por exemplo que às vezes a gente não tem um rigor de um curso completo onde você tem ali exatamente a metodologia a sequência correta acaba tendo esses probleminhas mas vamos lá deixa eu ver a melhor maneira de te explicar isso aqui a primeira parte tem que ser verdadeira ficou claro? porque tem que ser o que? A vera ficha beleza então eu já descartei a letra D já descartei a letra A show a segunda parte ela tem que ser falsa e o que que fala a segunda parte? Existe um número maior que oito epa pessoal o que que você vai ver comigo em lives futuras? o existe na hora que você vai fazer a negação dele e por que que você vai fazer a negação dele Felipe? porque ele é falso o existe a negação dele a gente usa uma palavrinha toda tá? não precisa você se preocupar com isso porque isso a gente ainda não viu então o existe se torna todo aí fica todo número é não é maior que oito ele diz existe um número maior que oito epa então todo número maior que oito não é maior que oito a negação do e você já escutou já viu comigo ou não é par beleza e isso aí vai fazer com que o gabarito seja que letra ó todo número número a ideia é a seguinte todo número que não é maior que oito todo número que não é maior que oito ele ah pessoal é par desculpa é par borracha é par todo número que que é maior que oito ele é par eu vou buscar isso qual é a alternativa que todo número não e Felipe Felipe sem explicar a matéria fica mas vamos lá é todo número que que eu vou fazer vou trocar o existe por todo tá bom um número maior que oito vai virar que não é maior que oito todo número que não é maior que oito tá bom o que não é maior que oito ou ele é é par quem não é maior que oito quem não é maior que oito é par repara nove dez e treze são maiores que oito beleza agora quatro seis e dois ele não é maior que oito se ele não é maior que oito ele tem que ser par quatro seis e oito não é par é por isso o gabarito que a banca deu foi a letra b de bola tá bom pessoal essa questãozinha eu quero que você faça o seguinte você vai marcar essa questão tá você vai marcar essa questão porque para que o entendimento fique completo dela eu preciso ensinar para vocês o que a gente chama no raciocínio lógico de quantificadores nós vamos chegar lá só que antes eu ainda vou fazer alguns exercícios de tabela verdade tá bom prometo que essa questão aqui quando eu falar de quantificadores eu volto vou colocar essa questão no material para que a gente possa ter o entendimento mais completo dela porque para que eu realmente faça você entender ela completo eu preciso te explicar o conceito de quantificadores tá bom então faz o seguinte nesse momento deixa essa questão fora porque ela exige um conhecimento que não é pertinente à aula de hoje beleza então fica combinado assim fica com o gabarito letra b de bola mas fica esse adeno aí beleza combinado assim tá bom Vamos lá.